Abertura Vim de Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 O Senhor me conduz a descansar. Aleluia. Amém. Amém. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos pratos e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro. Pela honra do Seu nome, Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, Nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa. Amém. 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 Nas bevejantes, o Senhor me conduz a descansar. Aleluia! O nome do Senhor é grandioso em Israel. Aleluia! Em Judá, o Senhor Deus é conhecido, e Seu nome é grandioso em Israel. Em Salém, Ele fixou a sua tenda. Em Sião, edificou sua morada. E ali quebrou os arcos e as flechas. Os escudos, as espadas e outras armas. Resplendente e majestoso apareceis, sobre montes de despojos conquistados. Despojastes os guerreiros valorosos, que já dormem o seu sono derradeiro. Incapazes de apelar para os seus braços. Ante as vossas ameaças, ó Senhor. Estarrecerão-se os carros e os cavalos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O nome do Senhor é grandioso em Israel. Amém. Aleluia! Amém. Amém. A Terra apavorou-se e emudeceu Quando Deus se levantou para julgar Aleluia Sois terrível realmente, Senhor Deus E quem pode resistir a vossa ira? Lá do céu pronunciastes a sentença E a Terra apavorou-se e emudeceu Quando Deus se levantou para julgar E libertar os oprimidos desta terra Mesmo a revolta dos mortais vos dará glória E os que sobrarão do furor vos louvarão Ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri Vós que os cercais trazem ofertas ao terrível Ele esmaga os reis da terra em seu orgulho E faz tremer os poderosos deste mundo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A Terra apavorou-se e emudeceu Quando Deus se levantou para julgar Aleluia Aleluia Justificados pela fé Justificados pela fé, estamos em paz com Deus Pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo Por Ele tivemos acesso pela fé a esta graça Na qual estamos firmes e nos gloriamos Na esperança da glória de Deus E a esperança não decepciona Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor De geração em geração Eu cantarei vossa verdade Ó Deus, fonte de todo o bem Atendei o nosso apelo E fazei-nos por vossa inspiração Pensar o que é certo E realizá-lo com vossa ajuda Por Cristo nosso Senhor Amém